Bele beleza galera, sejam bem vindos a mais um vídeo no canal, tá aqui o vídeo, bom galera é com muito pesar que eu trago a notícia que até então tá sendo até pouco falada, eu acredito que falta ainda mais reconhecimento a esse grande atêxtil que foi o nosso querido Ivanildo Gomes Nogueira, nosso querido Batoré. Batoré ele tava com 61 anos, tinha câncer e faleceu hoje, hoje segunda-feira dia 10 de janeiro de 2022, ele morreu na unidade de pronto atendimento na UPA de Pirituba na zona norte da capital, os detalhes da morte foram passados apenas para a família. Batoré ele nasceu em Serra Talhada e veio criança para São Paulo, onde tentou ser jogador de futebol, tentou ser jogador nas categorias de bases de time paulistas e começou a entrar na comédia, ele criou o personagem Batoré, começou a fazer sucesso local e o SBT ali reconheceu o talento dele e contratou o Ivanildo para ser o Batoré na Praça Nossa. E em 2016 ele foi contratado também pela Rede Globo para fazer aquela novela O Velho Chico, onde fez o papel do delegado Queiroz. Batoré também ele foi vereador de Mauá na Grande São Paulo por dois mandatos pelo partido do PP. Bom gente, infelizmente essa é a notícia, tá? Tá sendo pouco divulgada, eu acredito que ele poderia ter um reconhecimento maior pela mídia, o cara batalhador, um grande profissional, um grande comediante. Oremos pela família, pelas pessoas ali mais próximas dele, né? A gente que somos apenas um telespectador que acompanha, que conhece, a gente já fica triste com o falecimento. Imagina os parentes, a família. A família do Ivanildo, o Batoré, optou em fazer um sepultamento mais ali particular, fechado, apenas para os parentes. Respeitamos isso e mais uma vez que Deus conforte cada um deles e que a mídia, gente, por favor, o reconhecimento do tamanho da grandeza que foi o nosso comediante. Um abraço a todos, até o próximo vídeo. Obrigado.